E se lacina Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, uma porta acompanhada no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, uma porta acompanhada no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível a tática infalível Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, uma porta acompanhada no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, uma porta acompanhada no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, uma porta acompanhada no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível a tática infalível Oh, 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 oh